Olá, meu nome é Raila. Meu nome é Victor. Nós somos alunos da Escola Municipal do Torodão Feraliano, aqui de Pernambuco, e estamos cursando o 9º ano. O tema do nosso trabalho é o anúncio publicitário e o tutorial criando empreendedorismo na escola. O nosso trabalho surgiu da necessidade de retirar o aluno das alunas de conforto, de apenas reinterpretar os gêneros e as cidades e não conseguir ser o autor do gênero que ele está lendo, e também para dinamizar as aulas, utilizando recursos tecnológicos presentes no dia a dia do aluno. A ferramenta utilizada para dar continuidade ao nosso trabalho foi o YouTube, que é um espaço que reúne vídeos e conteúdos das mais diversas áreas de comunicação e que é administrado pelo nosso professor de língua portuguesa. O problema identificado foi Por que os estudantes apresentam tantas dificuldades na leitura e interpretação de gêneros textuais? A nossa hipótese é Possivelmente porque apenas a leitura de textos não é atrativa para pessoas que não vão imersos na tecnologia ou pelo fato de não participarem ativamente da vivência do gênero. O nosso objetivo geral é Reconhecer as finalidades do gênero textual, anúncio publicitário e tutorial. Os nossos objetivos específicos são Produzir textos escritos em concordância com a proposta dos gêneros para serem vivenciados através da gravação de vídeos e expostos na internet e criar espaços de empreendedorismo na escola. Metodologia O processo de construção do nosso trabalho iniciou por uma aula de gênero textual, anúncio publicitário. Logo depois, os estudantes entraram em contato com revistas e vídeos desse tipo de gênero. Após, reunimos a sala em grupo para o aptidamento do trabalho e a criação de um produto. Um dos produtos se transformou em oficina para ensinar aos colegas como fazer um perfume. A oficina foi elaborada com o objetivo de apresentar aos estudantes que, além de produzir textos escritos, ele seria capaz de produzir sua própria fragrância com sua própria essência. O professor, observando o trabalho, sugeriu a ideia para que gravassemos um tutorial e postar no YouTube. E o resultado que a gente tira nisso é que a escola tem o papel de aproximar as tecnologias do estudante, favorecendo a aprendizagem, com o objetivo de provocar mudanças e ampliar o conhecimento. A publicação em um canal na internet é o resultado da produção do estudante, que encontra o sentido no receptor do texto. Podemos perceber que as aulas se tornaram mais prazerosas e que os estudantes se dedicaram mais nas leituras, interpretações e produções de textos quando entraram em contato com o gênero estudado. E aqui estão os nossos anexos. O exemplo da produção do texto escrito. Os materiais para a produção do perfume e o modo como fazer. E aqui está a nossa planilha de investimento, que mostra todos os investimentos que fizemos do começo até agora no projeto. Investimos R$ 317,00 e hoje podemos dizer que já houve um lucro desse valor. A galeria de imagem 1, que mostra a finalização dos primeiros lotes. e as miniaturas. A galeria de imagem 2, que mostra a foto de divulgação do perfume. E o tutorial que está no nosso canal no YouTube. Os links das nossas produções de YouTube. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário. E aí E aí E aí E aí